Olá pessoal, continuamos na Índia. Eu queria levar um pouco para você, Índia sim, olha, tem cachorro chegando, vaga passando, macaco para lá e a gente por aqui, tentando levar para você um pouquinho mais do Swami, que é esse pequeno grande homem que está do meu lado, eu tenho aprendido muito com ele durante esses dias e é por isso que eu resolvi fazer alguns lados B com o Swami, tá bom? Para a gente tentar entender um pouco melhor esse homem. Para me ajudar está aqui o Tiago, que tem sido um outro guia para a gente aqui na Índia, ele é a Michelle, que tem nos levado por caminhos incríveis, você está vendo aí nos programas, e quem sabe eu consigo te passar um pouquinho mais de quem é esse homem que está aqui do meu lado, para a tradução do Tiago, porque ele fala inglês, é claro, o Swami é indiano, ele fala índio, índio nós não entendemos, nem eu nem o Tiago, mas o inglês na língua universal sim. Obrigado, Tiago, por estar aqui. Prazer, prazer, o Tiago. Swami, namastê. Consiga, por favor, primeiro apresentar o Swami para quem está lá em casa, Tiago, por favor. Falar um pouquinho do Swami é muito simples, ele é uma pessoa muito amorosa, e assim que a gente chegou aqui em Isshkash, ele foi o primeiro a nos receber lá no ônibus, e dando um abraço em cada um dos viajantes, né. Na tradição e na cultura, eles reverenciam com as mãos unidas em frente ao peito, e ele reverencia acolhendo cada um com seu coração. É um engenheiro elétrico, eletrônico, e tem PHD, informação e contorno, uma pessoa incrível, um cientista, que alguns anos atrás se tornou um monge, e aí tem passado uma mensagem muito linda, e a que a gente escutou hoje, e muito profunda, foi do caminho do coração e do caminho do amor. E isso foi muito forte, é isso que toca a gente, e é o que ele tem sempre, está sempre nos ensinando. Esse é o Swami que está aqui com a gente. Ok. Pra gente começar, eu queria perguntar pro Swami, que tem sido assunto de algumas aulas que você é que pode apresentar, de alguns encontros com o Swami aqui, e a gente percebeu, a quem esquece tanto nesse ashram que nós estamos com em outros, muitos brasileiros estão aqui. Então eu queria perguntar pro Swami, o que é que os brasileiros e tantas pessoas do mundo vêm procurar na Índia? O que a Índia pode oferecer? O que a Índia pode oferecer para todos os outros países do mundo? Por que os brasileiros estão vindo aqui? Porque nós vemos tantos brasileiros, e o que o que a Índia pode oferecer para os brasileiros? Ofere para os brasileiros. Não apenas os brasileiros, mas o que o mundo está vindo aqui? Especialmente a Índia é considerada a terra espiritual. Não apenas para os brasileiros, mas todas as pessoas do mundo estão vindo pra cá, porque a Índia é considerada a terra dos brasileiros. E se você olhar para a história da Índia, você não vai encontrar em dois ou três mil anos, que a Índia nunca ataca em qualquer outro país. E se você voltar atrás na história, você vai entender na história da Índia, dois, três mil anos atrás, a Índia nunca atacou nenhum outro país, ou uma outra região. A Índia é considerada a terra de amor, compaixão e espiritualidade. E eu nunca encontrei nenhum brasileiro com nenhum desculpamento sobre a Índia. E na minha opinião, na minha experiência, os brasileiros são pessoas muito amorosas. E até hoje ele não encontrou ainda nenhum brasileiro que reclame da Índia. E às vezes a Índia não está dando todos os tipos de luxúrias, a comida, o ambiente, a comunicação, possivelmente você poderia pensar que algo está perigando, mas eu nunca escuto. Isso é ruim, isso é ruim. Eles não têm uma mente compreendida. Eles estão sempre abertos para acertar tudo. E às vezes a Índia não consegue suprir tudo, ou na comunicação, ou nas acomodações, ou algo assim. Às vezes tem a falta disso, desse luxo. Mas em contrapartida, ele percebe que os brasileiros nunca reclamam de nada. Eles estão sempre aceitando, e aceitam muito bem tudo isso. O vegetarianismo é um caminho para a iluminação, para a gente encontrar isso que a gente vem buscar na Índia. Por quê? Nós falamos sobre o vegetarianismo. E o vegetarianismo é um caminho, é um caminho para a iluminação. E por quê? Nós estamos praticando diferentes disciplinas para a iluminação. Quando você pensa sobre o iluminação, nós pensamos sobre Deus. E Deus está aqui, e Deus está lá. Quando nós matamos animais, nós também matamos outra forma de Deus. E nós paramos para pensar que Deus está aqui, e Deus está ali. E se a gente mata algum animal, de alguma forma, a gente está matando uma outra forma e manifestação de Deus. E matando outros animais, amando outros, amando a dor e a sofrer outros. Como podemos encontrar a nossa paz? E como podemos encontrar a paz? Então, se a gente machuca os outros, mata os animais, a gente vai trazer sofrimento para eles. E se a gente está trazendo sofrimento para eles, como a gente vai encontrar essa paz dentro de nós? Como a gente vai encontrar a iluminação? Se a compaixão não está lá para outros animais, outros animais, se o amor não está lá, então, qual tipo de amor estamos procurando dentro? Então, se o amor não está lá por esses animais, se essa compaixão não está lá presente para esses animais, qual é o tipo de amor ou compaixão que encontraremos dentro de nós? E se você realmente está buscando uma iluminação, você tem que dar liberdade a eles para que eles possam viver. E através dos alimentos, o nosso corpo é criado. E se essa comida estiver surgindo através de uma violência, e se essa comida está surgindo através da violência, e como o nosso corpo seria. E através desse corpo é que a gente vai praticar diferentes disciplinas para a iluminação. E se o corpo não está purificado, dentro do corpo tem a mente, tem o coração, e como eles vão se purificar? Porque a comida vegetariana é uma das principais partes que nós estamos seguindo o caminho do Espírito. Então, por isso, o vegetarianismo é um dos caminhos principais enquanto você estiver buscando a iluminação. Ok? Durma depois dessa. Eu estou aqui na Índia há três semanas e sem comer carne. Eu jamais achei que não ia me fazer falta alguma. Estou dizendo que eu vou virar um vegetariano convicto, mas que me levou a pensar muito sobre isso. Me levou. E eu espero que leve a você também, porque é para isso que o Casa Brasil existe. É por isso que a gente viajou tanto, para vir tão longe, para conhecer outras formas de pensar, de sentir e de se espiritualizar. Fique com Deus. Amém. Obrigado. Até o próximo programa, porque tem mais dessa conversa para você para o próximo Casa Brasil. Fica aí e até lá. Legenda Adriana Zanotto